A primeira lambada A segunda que eu tomo é comigo Um jogo pra ser perbedor Reparada, atuada da vida É que faz o cantor Quando eu quero é assim Não tem bom, nem ruim, nem duzentos mil dois Dou um nó na linha Do destino e desato depois Rê coração de ouro Rê solidão ingrata Essa paixão maltrata Tira qualquer razão Queima pior que fogo Corta melhor que faca Rê coração de ouro Essa paixão me mata A primeira lambada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender Pelo sim, pelo não Uma reza pra Deus, uma vela pro cão É o mais escondido na manga e uma dama na mão Rê coração de ouro Rê solidão ingrata Essa paixão maltrata Tira qualquer razão Queima pior que fogo Queima pior que fogo Corta melhor que faca Rê coração de ouro Essa paixão me mata Rê coração de ouro Fiquei Legenda Adriana Zanotto